O Grelo não precisa de muito não, só peço a Deus de ter saúde E que ele continue aí nos abençoando pra que a gente consiga encontrar O mé, o leitinho dos meninos e o mod da mulher, o resto é só fé É o Grelo! Mudei meu rosto nas águas sagradas da pia, eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós e a nossa correria Hoje eu levantei da cama, tomei meu café, beijo nas crianças, foi ver com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão, as coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa, não preciso de muito pra ser feliz, não Só preciso de dinheiro pra comprar o mé, o leitinho das crianças e o mod da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé É o Grelo! O resto é só fé, só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé Preciso de dinheiro pra comprar o mé, o leitinho das crianças e o mod da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé, só fé Preciso de dinheiro pra comprar o mé, o leitinho das crianças e o mod da mulher O resto é só fé, só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé O resto é 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 só fé, só fé